Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o autismo nível 1 e por que é tão difícil ele ser diagnosticado. Minha mãe, ela está nos visitando, como vocês sabem, ela mora fora, inclusive, se vocês quiserem que eu grave um outro vídeo com ela, já deixe aqui nos comentários, coloque aqui qual assunto que vocês gostariam que a gente fizesse juntas e vamos atender os pedidos de vocês. Mas enfim, a minha mãe está visitando a gente aqui e a gente levou ela para ver minha avó em Curitiba e conversando com a minha mãe sobre vários pontos e alguns pontos onde que ela mesma tinha observado antes, a gente chegou à conclusão que minha avó muito provavelmente é uma pessoa autista. Hoje em dia, minha avó está com 82 anos, vou colocar uma fotinho dela aqui, mas ela está com Alzheimer's, ela não se lembra mais dos 7 filhos, nem dos 30 netos, muito menos dos 39 bisnetos que ela tem. Porém, o autismo ainda está lá. Como vocês sabem, as informações que a gente tem em relação ao autismo não são grandes informações. Felizmente, hoje em dia está melhorando isso, mas é tipo 20 anos atrás, 30 anos atrás, 60 anos atrás, 80 anos atrás, ninguém tinha a menor ideia. E a gente tem começado a estudar mais sobre autismo, né? Autismo nível 1, 2 e 3. Só que vocês concordam comigo que, no geral, na população geral, as pessoas conhecem mais sobre o autismo nível 3. Elas conhecem um caso isolado de crianças que, ou até mesmo adultos, que não falam, que não se comunicam, que ficam o tempo todo em casa, não saem, não têm amigos. É esse o autismo que as pessoas retratam mais em filmes, em novelas. Inclusive, quando eu recebi o diagnóstico da Summer, há uns 6 anos atrás, era esse o nível de autismo que eu conhecia. Os únicos casos de autistas que eu conhecia naquela época, todos eram nível 3. Ou seja, era esse o conhecimento que eu tinha em relação ao autismo. Consequentemente, quando a gente fala em autismo, as pessoas imediatamente, principalmente as que não conhecem, já pensam nos autistas nível 3. Ou seja, quando elas veem um autista falando, conversando, casando, indo para a faculdade, tendo o próprio emprego e tal, elas vão duvidar porque elas conhecem só o nível 3. E, gente, durante muito tempo, eu ficava chateada. Nossa, as pessoas menosprezam tanto o nível 2, o nível 1. E é tanto esforço que todo mundo tem que fazer e tal para mascurar. Mas vocês entendem que a gente não pode culpar essas pessoas por só conhecerem o nível 3. A gente precisa ensinar a todas essas pessoas que existem os autistas nível 1, que existem os autistas nível 2, que a gente pode mudar de nível. E tantas outras informações que a gente vem abordando e falando cada vez mais. E conversando com a minha mãe sobre essa possibilidade da minha avó ser autista, a gente começou a analisar e lembrar e pensar em tanta coisa e tantas situações onde ela sofreu durante a vida dela. Inclusive, hoje eu estava almoçando com o meu avó, que daí é do outro lado, né? Então, essa minha avó é da mãe da minha mãe. E meu avô, pai do meu pai, muito provavelmente autista também. E assim, as características que eu consigo ver, tanto do meu avô, quanto da minha avó, na Summer, em mim, assim, são gritantes. E até pouco tempo atrás, as pessoas duvidavam muito do diagnóstico, né? Principalmente dos autistas nível 1, que dirá, gente, na época do meu avô e da minha avó. E a minha mãe conta, assim, situações que eu não vou expor aqui, né? Em respeito a ela, mas situações que minha mãe, né? Meus tios pensavam, nossa, isso não tá legal. Isso tá fazendo muito mal pra ela. Mas, gente, que informação que eles tinham. Eles só pensavam, nossa, que exagerada, que dramática, que estressada, que nervosa. Correta demais. Então, eles viam todas as características que minha avó tinha e pensavam em outras coisas do que o autismo em si. Então, durante a vida inteira da minha avó, ela foi julgada por muitas atitudes dela. E o interessante é que, hoje em dia mesmo, minha avó com Alzheimer, ela, como eu citei pra vocês, ela não lembra de mais ninguém. Ela não consegue nem falar direito. Você tem que fazer muito esforço pra entender o que ela tá querendo dizer. Mas, gente, o autismo tá lá. O autismo sempre esteve lá e ele ainda tá lá. Não importa se ela não lembra de mais ninguém, não lembra da vida dela, mas o autismo tá lá. O que eu quero dizer com o autismo tá lá? Os situais estão lá, né? Os situais, assim que eu digo, no banho, eu sempre vou tomar banho desse mesmo jeito. Então, a sequência que ela faz no banho, né? Então, por exemplo, primeiro eu vou lavar o meu cabelo, depois eu vou lavar o meu cabelo. Primeiro eu coloco a toalha no ombrinho. Primeiro eu coloco o braço direito, depois o esquerdo pra pôr na roupa. Então, todos esses rituais, tipo, na hora de comer, eu vou comer sempre com a mão esquerda, com a mão direita. Eu faço todo esse movimento. Tudo isso ainda tá lá. Questões com seguir regras, seguir horários, rotina, ordem pra tudo, horário pra tudo. Sequência pra tudo. E algo interessante, gente, é que antes, muitas das crises dela eram mascaradas. Minha mãe conta que ela ouvia choros, alguns gritos, que ela presenciou algumas situações assim, mas que ela sabe que minha avó disfarçava muito, mascarava muito. E hoje em dia, como ela tem Alzheimer, ela não mascara. Ou seja, as crises estão mais visíveis. Todo mundo consegue ver o sofrimento dela, ver a dificuldade dela, sabe? Tipo, ai, tá em lugar barulhento. Ela já começa a ficar nervosa. E hoje em dia, observando o meu avô, que acho que tem um 88 anos, se eu não me engano, ele ainda não tá com Alzheimer. Na verdade, ele está começando, mas com alguns remédios eles estão conseguindo retardar, né, os sintomas, as características do Alzheimer. Mas eu consigo ver, tipo, muitas características, muitas coisas assim do passado dele, coisas que ele conta. Então, por exemplo, hoje a gente comentou sobre alguns planos que a gente quer fazer pra esse ano e ele ficou repetindo as coisas, igualzinho a Summer faz. Do tipo, tá, mas a gente vai fazer isso, então? Sim, vamos fazer. Mas então, a gente precisa disso e precisa disso. E já foi fazendo plano, já foi imaginando no calendário, já foi pensando no passo a passo. Ah, primeiramente precisa se organizar aqui. Sabe assim, tudo que a gente faz, principalmente eu e a Summer, assim, de esquematizar as coisas na nossa mente, sabe? E eu só consigo pensar no tanto que eles sofreram durante a vida deles sem nunca ter noção de que tava tudo bem eles serem desse jeito, tava tudo bem não conseguir ficar no meio de muito barulho, que tava tudo bem você ficar recluso um pouquinho, né, recuperar suas energias. E hoje em dia, gente, uma das coisas que mais dificulta os diagnósticos, nos, principalmente autistas nível 1, é que primeiro, o processo de diagnóstico precisa ser muito detalhado. E precisa de, assim, a pessoa profissional tem que ser muito bom. E então aí entra um dos primeiros pontos mais difíceis. Não tem profissionais qualificados o suficiente. Tem. Felizmente, hoje em dia, tem muito mais que qualquer outra época, né? Vocês conseguem encontrar, inclusive, deixa aqui nos comentários, gente, se você já teve o seu diagnóstico, coloca aqui o profissional que fez. Tem muita gente procurando. Inclusive, vou colocar também nos comentários algumas indicações. Vão atrás, tá? Porque é muito importante. E esses profissionais, eles estão estudando, eles estão indo atrás. E os testes pra serem feitos nessas avaliações, infelizmente, os testes, pra esses profissionais comprarem os testes, os testes são muito caros. Então, já aí é outro ponto que dificulta, né? Que o valor, eles não podem fazer um valor qualquer, porque eles precisam ter esses testes pra ajudar eles. Por quê? Por que que é importante eles terem esses testes? Porque a gente, conforme a gente vai crescendo, né? Nós, autistas, principalmente autistas nível 1, a gente vai crescendo. A gente, muitos de nós, a gente só tem o diagnóstico na fase adulta. Se é que tem, né? Tipo, no caso do meu avô e da minha avó, não tiveram. E, querendo ou não, a gente, durante a nossa vida, a gente vai mascarando muito. Porque a gente acha que a gente tem que agir de acordo com o que os outros esperam de nós. Eu tenho um primo meu, que ele tem 12, 13 anos. E a gente percebeu já que ele é autista. Desde muito pequenininho, ele já demonstrava muitos sinais e tal. E a gente conversou com ele, ele super se identificou, né? Ele viu-se, nossa, com certeza eu sou e tá estudando cada vez mais sobre o assunto e cada vez mais ele se entende. E a gente percebe que ele mascara muito menos do que a gente mascarava. Ele acha assim, tipo, não, isso não vai me fazer bem, então não vou fazer. Não, isso não condiz com o que eu acredito, então não vou fazer. Sabe? Então, tipo, ele é mais seguro de si em relação a isso. Claro que a gente ajuda ele, né? Em todos os momentos que ele vai precisando, né? Justamente pra ele não ir se fechando, né? Então, ele tem que ter o equilíbrio de tudo. Mas ele é mais seguro de si, ele sabe quem ele é. Entende? E ele tá bem com isso. E tá tudo ok, hein? Porque tá tudo ok, hein? Mas, querendo ou não, tipo, nós que não tivemos nosso diagnóstico antes, na fase adolescência ou infância, a gente vai olhando, ah, os outros estão fazendo isso, então eu vou imitar, eu vou imitar, eu vou imitar, eu vou imitar. E a gente vai perdendo quem a gente realmente é. Por isso que quando a gente recebe nosso diagnóstico, a gente dá aquele, tá, agora eu preciso me descobrir, preciso me entender, quem eu sou, preciso me reconhecer agora. E, querendo ou não, isso entra como terceiro ponto, que é o fato da gente mascarar demais. Então, na hora da gente fazer os testes, ou até mesmo uma anamnese, contar um pouquinho da nossa vida, nossa infância, como que foi, até a gente saber o que que é do autismo e o que que é da nossa personalidade, o que que é da nossa educação, da nossa criação, da nossa infância, o profissional tem que ser bom, o teste tem que ser bom e a gente tem que estar muito aberto a querer falar, a querer expor isso pra esse profissional. Então, por exemplo, uma pessoa que passou a vida inteira mascarando, ser uma pessoa extrovertida, de repente ela precisa parar e pensar, será que eu realmente sou uma pessoa extrovertida? Ou eu sou uma pessoa introvertida e faço isso pra agradar os outros? Ou não? Eu realmente sou extrovertida, eu não faço isso pra agradar ninguém. Então, essa transição, esse conhecimento, esse autoconhecimento que a gente precisa fazer é muito difícil. Os autistas de nível 2 e 3, como eles precisam de mais suporte que o nível 1, eles acabam demonstrando mais em algumas situações essas dificuldades, consequentemente o diagnóstico fica um pouquinho mais aparente, mais visível. Por exemplo, a minha filha, a Samra, quando a gente levou ela no médico pra ela ser diagnosticada, ela tinha seus dois aninhos e o que que acontecia? Ela não falava, ela não olhava nos olhos, ela não sabia brincar com o brinquedo, ela não entendia os comandos simples, ela tinha várias características clássicas do autismo. Então, foi algo fácil, tava óbvio, tava na cara, né? E eu cheguei no médico já com a lista, assim, eu já tinha ensinado tudo, um monte de coisa, um monte de característica, e ela faz isso, ela faz flapping, ela age assim, ela não age assim, ela gosta disso, ela não gosta daquilo, e fui, 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 tchan, tchan, e ele observando ela e tal, a gente conversando e falando, né, do histórico dela e tudo. Então, chegou no final da consulta, não tinha como a gente sair de lá sem diagnóstico, tava muito na cara. Mas quando é autista nível 1, é muito mais difícil, é muito mais difícil dar o diagnóstico quando a pessoa fala, quando a pessoa entende, porque vocês entendem que falar, entender, não é critério diagnóstico, né? Então, a gente precisa olhar, assim, nos detalhes lá profundos. Então, muitas vezes, a gente, né, eu recebo relatos, assim, de pais, nossa, a gente levou o nosso filho na consulta do neuro, mas ele ainda não fechou o diagnóstico, porque muito provavelmente as características não estão tão óbvias assim, e esse médico precisa avaliar essa criança em outros ambientes, seja ambiente escolar, seja ambiente, sei lá, na igreja, com os amigos, com a família, em festa, sozinho. Então, são vários ambientes que a gente precisa analisar como que a pessoa age, né? Se ela tá mascarando, se ela não tá, se ela é assim em casa ou não, ela é assim só na escola. Tudo isso precisa levar em consideração. Então, isso é até uma dica aqui, um conselho, principalmente para os pais, né, que vão levar os filhos para uma consulta. Antes mesmo de chegar o dia da consulta, já anote todas as características que você percebe. Adultos, também, antes de irem para, né, para os testes de vocês, anotem tudo, tudo, tudo que vocês percebem. Pais, filmem alguma, sei lá, ai, meu filho faz serotipia, filma essa serotipia, filma a criança em bica, e é claro que você vai usar isso, né, só para o médico, né, a gente não vai expor a criança e ficar postando, chora e grita e tal. Mas, anotem tudo, percebam tudo. Outro ponto importante também é peguem relatório de escola, levem uma avaliação com uma fono, levem uma avaliação com uma psicopedagoga, sabe? Tipo, levem vários profissionais, principalmente porque é o seguinte, geralmente, infelizmente, quando a gente marca uma consulta com um neuro, são raras as vezes que a gente consegue, assim, tipo, de um dia para o outro, né, geralmente leva ali semanas ou até mesmo meses. Então, ao invés de a gente ficar parado, só esperando o dia da consulta, para ele chegar no dia da consulta, o médico pedir, ah, cara, avaliação da neuro, avaliação do fono, avaliação de escola, já prepara tudo isso antes de chegar na consulta, e chegue preparado já com todas essas informações. Outra coisa que eu fiz que me ajudou muito no meu teste neuropsicológico foi chegar ali com o relatório, ó, minha mãe escreveu isso, isso, isso aqui da minha infância, eu escrevi isso daqui do que eu lembro, eu anotei tudo, ó, meu marido falou que eu sou assim, assim, agia assim, 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 assim. Vai ficando cada vez mais claro para o profissional, né? A gente não quer que ninguém receba o diagnóstico de forma errada, né? Tipo, ah, não é autista e recebe o diagnóstico de autismo, ou não é autista e recebe, então tem muitos detalhes que a gente pode fazer antes. E o último ponto que eu quero destacar aqui com vocês é que geralmente o diagnóstico de autismo vem com uma comorbidade, seja TDAH, seja transtorno do sono, seja ansiedade, depressão, bipolaridade, enfim, várias outras características, vários outros transtornos que podem estar associados ao autismo. E o que que isso acontece? Como as pessoas têm mais conhecimento sobre ansiedade, mais conhecimento sobre depressão, mais conhecimento sobre transtorno pós-traumático, TDAH e essas outras condições, é natural que as pessoas recebam esses diagnósticos antes do autismo, ou recebam esses diagnósticos e fim. Eu recebo inúmeros relatos todos os dias de pessoas falando, nossa, eu acabei de receber meu diagnóstico de autismo depois de muita luta, porque durante muitos anos eu apenas tinha sido diagnosticada com, por exemplo, bipolaridade. Ou, ah, recebi meu diagnóstico agora, mas antes as pessoas só achavam que era ansiedade. Então isso acontece muito, por falta de conhecimento de muitos profissionais. Muitos profissionais só estão acostumados a diagnosticar autismo nível 3. Então é claro que eles vão ter dificuldade em diagnosticar autistas nível 1. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. já aproveita e curte, comenta, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.